Eu não sou de ninguém Pra jovinha da galinha que só quer compromisso Eu vou logo te avisando, não dá pra ficar comigo Putaria tá rolando, eu me amarro na cachorrada Você quer casar comigo, mas não tô valendo nada E aí DJ, lança pra elas Não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Eu como todo mundo e vou comer você também Eu não sou de ninguém Eu como todo mundo e vou comer você também Eu não sou de ninguém Eu como todo mundo e vou comer você também Eu não sou de ninguém Eu como todo mundo e vou comer você também Eu não sou de ninguém Eu como todo mundo e vou comer você também Eu não sou de ninguém Eu como todo mundo e vou comer você também Pra jovinha da galinha que só quer compromisso Eu vou logo te avisando, não dá pra ficar comigo Putaria tá rolando, eu me amarro na cachorrada Você quer casar comigo, mas não tô valendo nada E aí DJ, lança pra elas Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Eu como todo mundo e vou comer você também Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Eu como todo mundo e vou comer você também Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Eu como todo mundo e vou comer você também Ah!